Hoje os mobs do Hex Expansion terão um desafio bem parecido Enfrentar e derrotar todos os mobs do Simple Hex Expansion E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Joel Kaleb pela sua sugestão E também queria agradecer os membros aqui do canal Se você quer um salve no próximo vídeo, se torne um membro, beleza? E pessoal, queria pedir o apoio do like de vocês, tá? E tamo postando 4 vídeos por fucking dia Então fiquem ligados aí aos horários do canal, tá? 10, meio-dia, 3 e 6 da tarde, tá? Temos vídeos novos aqui, então eu espero todos vocês nesses vídeos, beleza? Bom gente, esse mod aqui do Simple Hex Expansion Ele é um mod do mesmo criador, né? Do Hex Expansion Só que adiciona alguns novos mobs, então vamos testar junto, né? E descobrir qual que é o mob mais forte Vou começar do Simple, pessoal, que é esse Villager Guard com a espada, né? Vamos botar ele contra o Skeletinho Ignite Vamos ver se ele venceria do Skeletinho Ignite Ó, venceu tranquilamente, tá? Então ele elimina o Skeletinho Ignite Partiu testar agora o Zombi em 2.0 É um Zombi bem mais quebrado Contra quem, pessoal? O Skeleto Rei logo de cara Nossa, que que é isso? Gente, ele escondiu o mapa, meu Deus! Cara, tá muito alto esse barulho, velho! Gente, esse Zombi em 2.0 é muito fraco! Caraca, ele já morreu! Pessoal, o Skeleto Rei eliminou o Zombi 2.0 Eu esperava mais Partiu testar o Villager Guard, pessoal Esse aqui parece ser bem poderoso Contra o... Dois esqueletinhos assassinos? Pode ser, não, não, não Vamos! Nossa, que porrada! Gente, ele é forte demais! Peraí isso, ele ganhou de 30 mil bicho! Bora testar agora aqui, pessoal, no caso O Mad Leader Contra, no caso O Steve... Steve alguma... Que que é isso, jazão? Gente, ele deu hit kill! Mano, o Steve Hero! Caraca, o Steve Hero é muito herói! Bora testar aqui agora, pessoal O Arqueiro Villager, né? E ele vai ter como desafio O Iron Golem Upgrade Vamos ver se o Iron Golem Tu vai conseguir vencer ou não Eu acho que vai, mano Olha, gira, gira o peão Que não dá dano! Ô, querido Tu é uma mula ou vai virar um helicóptero? Meu, ele não deu dano, mano Nossa, que porradão, hein? Caraca, bonito, hein? O Esqueleto Brine Tipo, o Arrow Brine Esqueleto Contra o Villager Villager da Spin Que que é isso? Caraca, meu Foi épica Bora testar agora, pessoal Essa minhoca Cara, eu achei essa minhoca incrível Eu acho que não sei se dá pra bater nela, velho Pra falar a verdade Querida, aparece aí, vai Vamos pegar ela já contra... Ah, o Mech, né? Vamos ver se... Nossa, olha isso! Mano, essa minhoca é muito linda Lembra que ela do Ice and Fire, né? Só que bem mais animada É mais rápida Caraca, olha isso Será que a minhoquinha vai ven... É, pessoal Minhoquinha foi eliminada Bora testar agora, pessoal Esse golem maravilhoso Ele parece ser incrível Contra o Forest Golem, né? O golem da floresta Que ele é bem poderoso também Essa aqui é uma briga de poderosos, hein, velho Comenta aí o que vocês acham que vai vencer Nossa, mas esse coisa é muito bonito, só É, pessoal Ele eliminou Caraca Ah, e não sei o que vai estar sendo esse vídeo, tá? Mas se for num sábado Vamos ter uma live hoje Às 7 horas, se for sábado Aqui no canal Explorando o Adam do MCPE Mano, apareceu aí no canal Vai ser épico Eu garanto pra vocês Vamos pegar o zumbi gordo Contra o... Ai, o que é isso? Fatio e picou Vamos pegar agora, pessoal Aquele villager quebrado, né? Contra o villager gordo Nossa, fatio e picou Caraca, é muito alto Essas fatiadas, meu What the fuck, pessoal Olha isso Caraca, eu tenho que ficar longe, é? Bora testar agora, pessoal O Steve Hero Contra o espartano, né? Vai, espartano! Uh! Caraca, ele tomou um hit Mano, esse Steve é quebrado, hein? Beleza, bora testar o Advanced Avenger Contra, no caso, o Esqueleto Brine, né? Esse Esqueleto Brine é quebrado também, velho Caraca Nossa, até se eu tiro pegar, meu querido Vai demorar uns dias, né? Ó, pegou Nossa, ele virou até aqui Caraca, ele pegou o gole Ele matou, senhora Ele é bom, hein? Que isso? Bora pegar agora, pessoal Maravilhoso gole Contra o Wither's Song, pessoal Nossa, e agora? Vamos ver Vamos ver se esse gole é realmente poderoso Ou se ele só fala que é poderoso, velho Cara, tá muito alto, eu acho, meu Caraca Eu vou ter que abaixar um pouco, pessoal Achei muito alto e perdoa Caraca, olha isso Que épico, mano Mano, até hoje eu não vi o Wither's Song ganhar de um, cara De verdade Eu não vi ele ganhar de um até agora Eu não sei o que aconteceu Mas se aí Esse Wither's Song é meio fraco, viu? Caraca Olha Ele vai até eliminar a explosão, mano Olha Vamos testar agora, pessoal No caso, este villager Contra o Illager Giant Vamos ver se o Illager Giant Conseguiria ganhar do village guerreiro, né? Ó, pessoal Ele tá demorando pra perder vida, hein? Talvez Nossa, ele consiga, velho Mano, esse Illager Giant É giant, né? É giant É giant É giant Oh, oh Snippet Nossa, eu cantei a música Vocês nem sabem o que é, né? Mas caraca, pessoal Cara, esse villager é muito forte, mano What the fuck? Bora testar agora, pessoal O Steve Hero Contra o Spartaninho Malmeno, né? Beleza Partiu agora testar, então O Esqueleto Brine, pessoal Contra a vila guarda Guarda Villager, né? Caraca, mano É muito alto o barulho Meu Deus Por que que é tão alto, cara? É, pessoal Será que o Esqueleto Brine vai perder? Ele tá contra o Multi, né? Caraca Mano, ele é gêpico, velho Gente, esse Esqueleto Brine Daria uma boa briga com o Dirk Bizei, hein? O que vocês acham? Simple Hex, Hex, Face Contra o Dirk Bizei e Adam Seria muito louco, né? Pô, mas por enquanto O que que é isso, tio? Puxa Puxa Ele foi embora Pronto, puxei ele de volta, pessoal Caraca, meu Mas ele só tinha ido embora WTF É, mas ele vai vencer, pessoal Caraca Ele é poderosíssimo Bora testar agora, pessoal Esse maravilhoso golem aqui Contra, no caso O Wither Sky e o Tunk Knight, né? É, eu acho que esse Wither Sky É, morreu rapidinho Partiu testar, então Esse daqui, pessoal Contra o outro Villager Só que esse aqui é o Villager Arqueiro, né? É, não deu nem graça Então, bora testar o Steve Bryan Contra um golem poderoso Que é o golem de terra, né? Pô, esse aqui é um dos bosses Eu sei Que que já morreu, cara? Mano, esse Steve Hero é muito forte Pessoal, a gente vai ter que testar Esse Steve Hero Com a Bob Witch, velho Se ele... Mano, ele não deu no disso! Cara, a Bob Witch Que é um dos mobs mais fortes Tomou 3 hits Não, isso não é normal Quanto de vida você tem, querido? Gente, ele tem 100 de vida, mano WTF Vamos ver, pessoal Se esse Villager Que conseguiria vencer Do Iron Golem Upgrade, né? Cara, eu acho que o Iron Golem Upgrade Não vai conseguir, mano Ele é muito poderoso Vamos ver, ó Vamos ver se esse Iron Golem Não buga Ele já bugou Aí, ele desbugou Vamos ver Vamos ver se ele vai conseguir, pessoal Aí, acho que não, é O Villager conseguiu Eliminar tranquilamente o Iron Golem Bora testar o Esqueleto Brine, pessoal Contra o Esqueleto King Uma batalha realmente de esqueletos Nossa, fatia aí, fica Gente Cara, esse Esqueleto Brine é muito roubado E ele vai embora, né? Óbvio que ele vai embora Ô, ele tá atrás do seu, sua múmia Aí, boa, boa, boa Cara, esse Esqueleto é muito forte Gente, eliminou o Esqueleto Rei Cara, quanto de vida esse bicho tá? Deixa eu ver Nossa, ele tem muita vida, cara Ele tem mais de 300 anos de vida What the fuck Bora fazer o penúltimo teste aqui, pessoal Vamos testar, no caso, esse Arqueiro Contra o Fat, o Zumbi Gordo, né? Ai, meu Deus É agora Vamos ver É, não sei, pessoal Tá dando dano Dando pra caramba, mano É, mais o Zumbi Gordo eliminado E o nosso último teste, pessoal É dele O Steve É o Real Steve, né? Contra, no caso, o Mecha, né? O Willinger Já morreu, pessoal Então o Simple Rex Expansion Deu um pau aí no Rex Expansions normal, né? Mas eu vou finalizar essa batalha por aqui Então eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam, tá? Por favor, de deixar bastante like aí no vídeo E apoiar os outros vídeos do canal também Eu vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau Transcrição e Legendas por Quintal